Depois de quase três anos de construção e interdições de ruas próximas ao local, o Complexo Viário da Jamel Cecílio foi oficialmente entregue para a população. O complexo, que era uma obra muito esperada por moradores e motoristas, promete dar mais fluidez para o trânsito da região. Vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. A mobilidade é tudo o que nós queremos para a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia tem desenvolvido todos os dias, o crescimento é constante. E não para. E por isso nós precisamos trabalhar com a nossa mobilidade. O Complexo é dividido em três níveis. A Marginal Botafogo, que liga o setor leste universitário à Vila Redenção, passando por baixo. A Rotatória, no final da Alameda Leopoldo de Bulhões. E a Jamel Cecílio, que conecta o setor sul e o Jardim Goiás, e que passa por cima. É uma obra que atende praticamente todas as regiões de Goiânia. A parte da Marginal Botafogo, por exemplo, que tem essa continuidade, ela está interligando a região norte e sul, com bem mais velocidade, inclusive. A parte da plataforma em nível, ela auxilia muito, não só as questões de retorno e fluxo de tráfego, para os bairros mais locais. E a parte do viaduto, que é a Jamel Cecílio, ela faz uma interligação muito importante entre a parte do setor marista, setor Bueno, setor um pouco mais central, com a região do Flamboiã e de outros bairros grandes, que estão após a BS-153. O complexo começou a ser construído em setembro de 2019. A previsão inicial de entrega era dezembro de 2020. Mas a pandemia, a falta de insumos e o período chuvoso, atrasaram os trabalhos, segundo a Prefeitura. Nós evitamos colocar sinaleiros, colocar redutores de velocidade, porque, por ser uma via rápida, o nome já diz, então não há necessidade para colocar sinalização para reduzir as velocidades. O complexo custou aos cofres públicos 32 milhões e meio de reais e pretende facilitar a vida de 200 mil motoristas que devem passar por aqui todos os dias. Um sistema de drenagem reforçado foi feito para evitar que, durante as chuvas, o córrego possa transbordar e inundar a pista. O modal do córrego com a via, nós reestudamos e ampliamos o fator segurança, no sentido de que, independente do nível que o córrego possa chegar, a estrutura de rolamento, as pistas, não serão afetadas. Agentes de trânsito vão atuar na região nesses primeiros dias para orientar o motorista sobre o respeito às faixas de pedestres. Vamos colocar nossas equipes de educação de trânsito uma semana, intensivamente aqui, para que o goianiense possa dar exemplo nisso. Faixa de pedestre, não tendo semáforo, é para o carro parar quando o pedestre sinalizar a intenção de travessia. A obra homenageia o cantor Leandro, irmão de Leonardo, que morreu em 1998, vítima de câncer. O tráfego na região foi liberado no início da tarde desta sexta-feira. Apoio, de Leonardo, de Leonardo, de Leonardo, de Leonardo, de Leonardo. O tráfego na região foi liberado no início da tarde da tarde da tarde. Obrigado.